Mesmo que em mim venha o mal, eu penso diferente Você sempre esse menino contante É o brabo Mesmo que em mim venha o mal, eu penso diferente Você sempre esse menino contante Queira meu bem ou meu mal, eu tô indo pra frente Na medida certa eu tô presente Com duas daquela que tu duvidou Morena do cabelo longo e o corpão Me chama todo dia pra fazer amor Mas só que vai tá chato, compromisso não Mas só que vai tá chato, compromisso não Vai, 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 vai Rebala em mim, enquanto me olha Eu sei que tu gosta sua gostosa Gostoso novinho, cavalo de troia Parando a quebra, nós incomoda Rebala em mim, enquanto me olha Eu sei que tu gosta sua gostosa Gostoso novinho, cavalo de troia Parando a quebra, nós incomoda Amém